Francisco Garcia, zona sul da capital do estado do Piauí Aqui já fica nas proximidades da irmã Dulce E caía uma forte chuva na capital do estado do Piauí Na noite desta quarta-feira E aí a correnteza levou o carro até esse córrego aqui Que seria a boca do bueiro Você pode ver inclusive imagens do carro no local onde ele caiu Estavam dentro do carro um homem e uma mulher Que graças a Deus saíram com vidas E quando chove forte a água aqui chega a uma altura A gente vê os capins totalmente deitados Isso aí é a força da água Eu moro aqui na irmã Dulce e trabalho na tabuleta Às vezes eu venho aí, quando chego aqui tá cheio eu volto Aí vou lá pela outra avenida Se tentar pode ficar sem a vida Se tentar pode descer na enxurrada E aqui já era pra ter consertado isso aqui há muito tempo Isso aqui é muito perigoso Já foi quebrado várias peças de homem por causa da água Porque aqui tem umas peças que é muito frágil Quando a água é muito forte aí quebra Pra onde você vai aqui se chover você não pode sair nem de casa E aqui nessa passagem então? O perigo é constante aqui Se não tiver um... a prefeitura não tomar a iniciativa de resolver isso aqui Vai ter caso de óbito aqui Eu só vejo o pessoal se reclamar, perder as placas dos carros Nós que passamos aqui que tá cheio A placa dos carros fica Aí vai embora E Miguel, você já viu aqui carros Inclusive... De moto É, carros grandes, pesados caírem aqui Caí e carro com moto com criança Descer na água E aí a gente só corre A gente só corre A placa fica dos carros Uma última vez caiu uma caçamba aqui, ó Lá da direita aqui, quem vem E o que que tá faltando aqui pra que a água Não venha com tanta velocidade? Isso aqui é uma boa galeria Onde estão, assim, uma ponte No menos uns dois ou três bueirão pra água descer Olha aí, vamos usando a canoa, ó Aqui dá pra usar até canoa, tá aí, olha só Cidadão usando a canoa E isso aqui é uma rua E a sua casa fica pertinho aí, olha só É Ó Tô ilhado, tô ilhado Tá ilhado? Tô ilhado, tô ilhado Tô sendo perjudicado demais É que eu já fui um monte de vez na SDU Pra vir fazer o serviço aqui Se eu fosse um ricão Já tinha feito o serviço faz tempo Mas como eu sou pobre Não tão ligando pra gente Um carro Que fica ilhado Aqui na entrada da irmã Dulce Quando o casal se dirigia pra sua residência Na lente Então na tela da TV Antena Tá Shhh Tchau Tchau Tchau